Olá, eu sou o Marcelo Ortega. Você sabe lidar com objeções de forma eficaz? Muitos vendedores têm dificuldade e encaram a objeção como um problema. Encaram a objeção como algo pessoal e demonstram abatimento, se demonstram cansados, se demonstram insatisfeitos perante a colocação do cliente. Cuidado! Uma objeção deve ser bem trabalhada. É um ponto importante, o cliente acaba de lhe dar um sinal de compra. Você concorda comigo se ultrapassar a objeção irá caminhar para o fechamento? Acredito que sim. Por isso, encare a objeção como uma necessidade de um convencimento maior. Nem todas as objeções são de ordem racional. O cliente faz para testar o vendedor. E vendedores inseguros saem logo dizendo bobagens como Veja bem, o senhor não me entendeu direito. Cuidado com vícios de linguagem, com a sua atitude. Seja profissional ao responder uma objeção fazendo as seguintes etapas. Primeiro, entenda a objeção. Se o cliente lhe disser que o seu preço é alto ou a sua qualidade é inferior, que seja, confirme. Então vamos falar mais sobre qualidade, cliente? Fazendo uma pergunta, porque ele vai lhe confirmar. Sim, é sobre isso que quero conversar. Pergunte em segundo plano ao cliente. Existe mais algum ponto que o senhor queira conversar? Porque você precisa, depois de confirmar o entendimento, entender se não existe mais nada. Afinal de contas, você está isolando os pontos que ele quer definir para comprar. Se não existir mais nenhum ponto, ótimo. Caminha agora para o reestabelecimento de afinidade. Afinal de contas, quando aparece uma objeção, é o momento da negociação que a situação pode ficar complicada. Os lados ficam um pouco ásperos. Algumas pessoas se fecham. Se o vendedor demonstrar afinidade, ele ganha o cliente. Fala sobre o assunto. Se ele falou sobre preço, comenta um pouco sobre o preço. Fala, realmente, preço e qualidade são importantes. Se eu jamais compraria um produto com um investimento tão legal, se eu não tivesse certeza do preço e da qualidade. Agora, lembre-se, o mais importante no processo é essa quarta etapa. Recapitulando, primeiro você confirmou o ponto que ele quer conversar, descobriu se não tem mais nenhum ponto e falou um pouco sobre o assunto. O quarto passo é o responda a objeção. Responder a objeção é dar a ele os argumentos certos, baseado nos motivos de compra. Você pode não ter o menor preço, mas tem o melhor preço. Essa é a verdade. Se você sabe para quê e por que o cliente precisa do produto, relembre-o. E fale em termos dos lados mais importantes, são os lados intangíveis, como facilidade, economia, segurança, credibilidade, o que ele ganha com o seu produto. E, por fim, pergunte ao cliente o que lhe parece, cliente, ter essa solução por este ótimo investimento. Responder a objeção requer que você tenha preparo e consiga, principalmente, mostrar ao cliente que está seguro de que é o melhor negócio para ele. Pense nisso e muito sucesso em vendas!